Sorridente e cheia de vida, quem vê a Alana assim brincando tranquilamente não imagina a rotina de exames que ela passa a cada trimestre. Tudo por conta de uma doença que não é muito comum entre crianças, a cardiopatia. Esta condição foi diagnosticada na criança aos 8 meses de vida. Hoje, com 4 anos, a Alana leva uma vida normal, com poucas restrições e alguns cuidados específicos. Eu descobri a cardiopatia dela através de um exame que tinha sido pedido no hospital quando ela nasceu. O caso é acompanhado de perto pelo cardiologista pediátrico. A menina toma medicação diariamente. Não precisou de intervenção cirúrgica. Jéssica afirma que o diagnóstico precoce salvou a vida da filha. Corre quando ela brinca, a boca rocheia ainda um pouquinho. Ela engasgava bastante. O médico diz que tem a ver com a batida errada do coração engasgar. Então, eu acredito que esse diagnóstico precoce foi muito bom. No Brasil, são registrados por ano pelo menos 30 mil nascimentos de crianças com algum tipo de cardiopatia infantil. Destes casos, 30% precisam de algum tipo de intervenção cirúrgica. 40% destes casos ainda no primeiro ano de vida. Assim que nascem, os bebês são imediatamente avaliados por um pediatra, antes mesmo de serem levados ao encontro das mães. Casos específicos já são diagnosticados rapidamente, conforme explica este pediatra. Normalmente, as crianças com cardiopatia já apresentam ali alguns sinais, alguns sintomas. A cardiopatia é uma doença congênita e, em alguns casos, grave. Ao ser descoberta, cuidados especiais devem ser tomados. Ainda de acordo com o Gasal, assim que diagnosticada, o pediatra deve encaminhar o caso para um especialista. A consulta geralmente vem para o pediatra, não vai diretamente para o cardiologista. O pediatra vai ser o que vai fazer a triagem. Então, ele vai ver se tem possibilidade de ser qualquer doença como uma cardiopatia. O pediatra vai ser o que vai fazer a triagem.